De Guimarães Rosa, Soneto da Saudade Quando sentires a saudade retroar, fecha os teus olhos e verás o meu sorriso. Eternamente te direi a sussurrar, o nosso amor a cada instante está mais vivo. Quem sabe ainda vibrará em teus ouvidos uma voz macia a recitar muitos poemas e a te expressar que este amor em nós ungindo suportará toda distância sem problemas. Quizá teus lábios sentirão um beijo leve, como uma pluma a flutuar por sobre a neve, como uma gota de orvalho indo ao chão. Lembrar, teás, toda a ternura que expressamos, sempre que juntos a emoção que partilhamos. Nem a distância apaga a chama da paixão.